Olá pessoal, aqui é o Tiago. Pessoal, hoje vamos então testar aqui mais um jogo no canal. Talvez vir sério, vamos ver se eu gosto do jogo ou não, se vocês já sabem como é que funciona. Se eu gostar do jogo, vira sério e se não gostar, fica mesmo apenas um vídeo a testarmos o jogo. E o jogo chama-se Call of Cthulhu, espero estar a pronunciar bem, que é um nome assim super estranho. Mas é um jogo que é baseado na obra literária de Lovecraft. Portanto, vai haver muitas bizarrices e coisas do género. É um jogo que também é um pouco de investigação, um pouco de mistério, suspense, terror talvez. Enfim, nunca joguei. Acabei por encontrar este jogo numa boa promoção e acabei por ver alguns gameplays, achei interessante. Vamos ver se realmente eu me vou interessar pelo jogo ou não. E claro, se vocês também vão interessar-se no jogo, a ponto de nós fazermos aqui então uma série no canal. Bom, deixem o likezinho, já que é extremamente importante. Estamos juntos e bora lá entrar na insanidade. Diz mesmo ali, entrar na insanidade. Ora lá. Está o brilho, depois ajusto aqui mesmo no PC, caso seja necessário. Vou pôr um pouquinho mais claro. Porque normalmente estes jogos são super escuros. Deixa-me só ver como é que está aqui. As configurações, gráfico, só parece o brilho mesmo. Tá, legendas desativadas. Oh, ativadas, desculpem. Som. Vou baixar só um pouquinho o som da música. Aplicar sim. Oh, e tá. Bora lá então, vamos jogar. BOSTON 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 1924 Edward Pierce, veterano da Primeira Guerra Mundial, afoga os traumas com álcool e remédios para dormir. Agora ele é detetive particular e não consegue encontrar um caso interessante para sair do marasmo. Pierce precisa de um caso novo o quanto antes, senão vai perder a licença. Bora lá. A loucura seria uma misericórdia. Que os deuses se apiedem do homem que na sua insensibilidade permanece são até o horrendo fim. HP Lovecraft My god. O que é que se passa aqui? A movimentar-se Eu não sei se este jogo vai ter muito combate Ou se vai ter até combate, eu não faço ideia Mas este tipo de jogos, jogos assim meio de terror Eu gosto sempre que nós tenhamos uma chance de nos defendermos Não sei se este jogo vai ter isso ou não Vamos ver Mas, por exemplo, há muito pessoal que às vezes me pede para eu jogar Outlast E assim, esse tipo de jogos, amigos, não é para mim Porque eu não gosto de jogos em que nós não nos podemos defender Quando estamos a enfrentar horror Eu gosto de jogos mais The Last of Us, Resident Evil Gosto mais jogos desse género Apá, apanhar esta coisa Há vagito, não é? Aparentemente não O gráfico do jogo parece-me bastante simples Não é feio, mas também não é bonito Parece agachar, ok Aqui não dá para entrar, certo? Não Tá, parece-me que o jogo está um pouco escuro para vocês Portanto eu vou aqui Rapidamente Vou cá só com um pouquinho de contraste Para vocês conseguirem ver bem Acho que assim é o suficiente Para lá agachar Vamos ter de entrar por aqui Combater a escuridão Você precisa acender alguns itens específicos para interagir com eles Eu posso agarrar esta coisa Pegar o objeto, posso Lampião Assim até vai ajudar Para que o vídeo não fique muito escuro Alicate corte Este jogo faz-me lembrar muito Amnésia Em que basicamente era o mesmo esquema Nós não podíamos andar na escuridão Porque senão o nosso personagem ficava louco Ok Ah, isto é o outro lado, não é? Ah, isto é o outro lado Para agachar é aqui, certo? Caso seja necessário esconder-me ou algo do género Ah, o homem está mesmo aqui A falar Parece que está atrás de mim My God Não se isto tem mecânica de correr E o jogo está a dizer para corrermos É porque alguma coisa vai acontecer Behold Everything has already been written But perhaps you will attempt to change your destiny Realmente parece-me que isto era um sonho Não, senão eu tinha a certeza I hate whiskey Consultado diário Agência de investigação Pierce Minha agência detetive particular Contratada da agência detetives Wentworth Depois da primeira guerra mundial Decidi morar em Boston Porque aqui não falta trabalho para a gente como eu São casos E mais casos sem graça Adulterios Acertos de contas Desaparições falsas O sofá velho do escritório Não é tão confortável quanto uma cama de verdade E eu deveria jogar fora Essas garrafas vazias Mas pelo menos Esse lugar é meu Por enquanto Os médicos me receitaram esse remédio Enquanto eu voltei da guerra Quando eu voltei da guerra Eles juraram que Ele acabaria com os meus pesadelos Mas já faz um tempo Que não está mais fazendo efeito Desliga lá esta coisa Não quer problemas Os direitos de autor Por amor de Deus O médico pode bem Ficar repetindo Que não precisa mais Do meu remédio Para manter as memórias afastadas Só que eu sei Que assim que parar As memórias retornarão Uma manhã qualquer Eu provavelmente não acordarei Apesar do tratamento Escuto vozes nos meus sonhos Só que elas são diferentes Desconhecidas Parecem emergidas Profundezas Incognosíveis E ancestrais Que criatura sem nome Que me convoca Onde é que está o O som está aqui Eu estou ouvindo Distribua os pontos de personagem Com cada ponto de personagem Você pode melhorar A pontuação de uma habilidade Tá Força Ainda temos força Temos eloquência Persuasão Isto é bom Porque aparentemente Pelo que me pareceu Dos gameplays que eu vi Isto vai ter bastante diálogo Portanto é bom Podermos influenciar É bom É bom termos uma boa Capacidade de influenciar Os outros Visão Representa a capacidade De encontrar objetos escondidos Também é bom Psicologia Representa os seus conhecimentos Sobre o comportamento humano Ocultismo Ocultismo representa os seus conhecimentos Das ciências ocultas Medicina Conhecimentos médicos Temos força aqui A força representa a sua capacidade De usar a força física Tá Investigação Sobre os talentos investigativos Eu vou colocar aqui Para já Mais um pouquinho Talvez Vamos ver Alcançar o próximo nível Vai Nível 3 Eloquência Eloquência Para conseguimos Então persuadir as pessoas E etc Acho que é importante E vou colocar também Talvez medicina Boa Há aqui mais algum Que esteja próximo Do próximo nível Visão A força não Está Investigação Investigação Também Olha Vamos colocar aqui Em visão Tá Ok E confirmar Sim pode ser Vai Sim pode ser Vai Sim pode ser Sim pode ser Estou vindo! Senhor, vim aqui pelo apoio de uma pessoa a quem eu mantenho em alta esteem. E eu devo dizer que eu esperava nada mas um caixão de drogas. Ela disse apossíloga, eu não esperava encontrar a cave de um bêbado. Ao lar de um bêbado. Sara, meu pequeno garoto. Ela está morta. Até você deve saber dela. Ela era Sara Hawkins. A painter? Sim, todo mundo conhece o trabalho. A polícia acusou ela de matar a família. Todos morreram em fogo. Sara, seu marido, e Simon, meu irmão. Eu não posso fazer nada para uma mulher que já está morta. Fale a verdade. Eles dizem que ela estava loucada, mas eu sei que isso é mentira. Ela nunca teria feito essa coisa. Mas se você não tem provas? Eu trouxe tudo que eu tenho. Olhe. Eu quero que você olhe cuidado com essa pintura. Diga todas as asustações que se muy Diga que eu deveria fazer? Diga que isso é o trabalho de maldita. Ou se, na verdade, você conseguiu detectar algum tipo de lógica, um racionalismo para seguir para que possa entender. Examine a pintura, examine o arquivo de Hawkins Eu peço vou espirrar Bom, este jogo lembra-me muito uns jogos que nós já jogámos aqui no canal Que era o... Ai, como é que era o nome do jogo? Esqueci, mas eu vou deixar o card aqui por cima da minha cabeça Com a indicação para este jogo Que eu gostei muito, 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 muito Que também se passava no universo de HP Lovecraft E esta cena toda de Cthulhu e não sei o que Não consigo mesmo lembrar qual era o nome do jogo Mas enfim, eu deixo aqui o card aí em cima Para quem quiser assistir, caso não tenha ainda assistido Ah, desculpa O médico pode muito bem ficar, já tínhamos visto Uma estranha imagem pintada por Sarah Hawkins Logo antes da sua morte trágica Foi enviada ao pai dela pouco depois da sua morte Ele está convencido de que foi a filha a remetente Ele me trouxe a pintura para que eu pudesse examinar Steven Webster, o rico empresário Veio ao meu escritório, ele quer que eu reabra o caso de Sarah Hawkins Batizado com o nome da filha dele Que morreu num incêndio com toda a família dela Tenho de examinar os documentos que ele compilou Para me inteirar sobre o caso Ok, como eu já disse Este jogo é um jogo sobre investigação Ok, portanto, mas tem muita investigação neste jogo Tal como tínhamos nesse outro jogo que eu disse Que se passava também no universo de HP Lovecraft Por acaso também é da publicadora Focus Interacted Então, vai examinar o troféu Já há qualquer coisa aqui mais no diário Ah, já tínhamos visto Consulta o diário Examine o arquivo Hawkins É este o arquivo? Uma etiqueta de envio Algumas partes estão elegíveis Mas dá para entender uma parte do endereço Galpão 36 Darkwater O relatório policial diz que o incêndio começou na sala de jantar E tirou as vidas de toda a família A polícia concluiu que foi um acidente doméstico No entanto, insiste na instabilidade psicológica de Sarah Hawkins Porquê? Um recorte de jornal Um artigo sobre o casamento de Sarah e Charles Hawkins Um empresário da ilha de Darkwater Eles levam uma vida recusa com o único filho, Simon Então, Sr. Pierce O que você faz destes elementos? Vou investigar Onde Sarah Hawkins morava Muita investigação Isto lembra-me também muito O jogo do Sherlock Holmes Os jogos do Sherlock Holmes Que também é por acaso And the Fox Interactive Também é a Fox que Publica os jogos E Enfim, lembra-me muito Esse estilo de jogos Esse estilo de De jogos investigativos do Sherlock Holmes E também esse outro jogo Que eu não me lembro de maneira nenhuma Do nome dele Que vai estar no card aqui em cima Você está a pegar a pessoa errada O relatório da polícia menciona A instabilidade psicológica Deixe-me, se o que a polícia sugere Sobre o estado mental da sua filha É verdade Não Sarah tinha Visions Todo mundo sabia disso Ela nunca teria ouvido uma flore Ela apenas pensou Que ela viu as coisas Viu as coisas? Deixou um pouco aqui menos claro Desculpem lá Nunca sabia o que ela disse Por isso A minha filha Foi uma figura enigmática Sr. Pierce Você deve encontrar A verdade A sua vida E a morte Sim, esta obra Onde Sarah Hawkins Morava Tem alguma coisa errada Nessa história Instigar Dá uma coisa errada Nessa história Instigar Já tenho informações suficientes Não vou dizer que você está pedindo a pessoa errada Vamos acertar o caso e pronto O que você está entendendo? Eu vou fazer algo para a minha filha Para recuperar a honra a verdade sobre a morte de Sarah Hawkins. Você será recompensado. Tudo bem, eu vou tomar o caso. Eu vou ir para Darkwater e vou olhar para a morte de sua filha. Obrigado, Sr. Pierce. Eu não esperava nada mais de um homem em sua situação. Tudo bem, mas não tem a escolha. Parto para Darkwater. Darkwater. Eu acho que tenho um livro sobre o norte. Atlântico. Não há dúvida. Desculpem, ter cortado ali o diálogo. É só para ver o que é que ele tinha escrito aqui. Só resta partir para Darkwater. Certamente encontraria alguma coisa sobre Darkwater na minha estante. Ok, para já adorei o jogo. É só o que eu posso dizer. Adoro jogos investigativos. Beber, não beber. Não beber. Deixa de ser beberrão. Tens de largar o álcool que isso faz-te mal. Uma boa história de blackmail em uma espécie. O dono do barco me contratou não gostou da maneira como eu encerrei o caso. Mas os fora da lei não podem fazer muita coisa contra um tético particular que tem provas contra eles. A ilha de Darkwater começou a ser povoada no século XIV e ainda está repleta de memórias de suas tripos perdidas. Mas não se engane com o romantismo das evidências de crenças ingénuas e primitivas. Os deuses dessas tribos eram muito violentos. As paredes das cavernas há muito abandonadas e ainda estão decoradas com uma criatura gigante. Era um deus do mar, Tulu. Ou dos sonhos. Ninguém sabe. Mas os habitantes de hoje, filhos e filhas de caçadores de baleias, ainda se lembram da misteriosa história dessa pequena ilha na costa de Massachusetts. O que é difícil dizer este nome? Rápido. Então não há aqui mais nada para nós não? Deixa eu ver o que é que há aqui. Vamos abrir um livro. Arte da Medicina, volume 1. Um tomo denso criado para residentes e jovens médicos. Este primeiro volume lista todas as doenças conhecidas no mundo civilizado. Ele talha os sintomas e o tratamento adequado. Oh, interessante. Interessante. Gostei. Isto lembra-me, sei lá, certos jogos de sobrevivência que nós encontramos livres e etc. Para melhorarmos a capacidade do nosso personagem, por exemplo, em mecânica, em medicina e etc. Que é igual. Interessante. Os livros vão-nos dando mais. Um pouquinho mais, talvez. Estava em 20 e ficou em 22%. As habilidades de medicina e oculto só podem ser melhoradas por meio de objetos descobertos no ambiente. Ah, ok. Então, ocultismo e medicina é só o mesmo objeto. Só o resto podemos melhorar nós. Já fica um pouco decepcionado. Pensava que iremos encontrar vários livros sobre tudo. Sobre melhorar a visão do nosso personagem. Melhorar a força e etc. Afinal não é só ocultismo e medicina. O marido nunca entendeu que tinha sido abandonado pela esposa. Ele continuou-me ligando durante semanas depois que a investigação foi concluída. É complicado. Questões do amor são complicadas. Bom, está tudo visto por aqui, eu acho. Não temos mais nada para ver. Vamos. Vamos para o porto então. Caso Sarah Hawkins Pierce aceitou o caso Hawkins. A artista maldita foi acusada de ter provocado o incêndio que matou ela e a sua família. A única pista é uma pintura perturbadora que ela deixou para o pai. Na etiqueta de remessa, um endereço, um galpão, nas docas da ilha de Darkwater. Parece um bom lugar para Pierce começar a sua investigação. Ok. Entrar na insanidade. E vamos nós para Darkwater. Mocosome Interactive. A distribuidora deste estilo de jogos, como eu já disse Sherlock Holmes, deste Call of Cthulhu, do outro jogo que eu não me lembro de maneira nenhuma do jogo, do nome do jogo. E são jogos que por acaso eu gosto bastante. Estamos quase lá. Ok. Os personagens também podem ser um pouco melhor trabalhados, mas isto também é uma produtora indie, não é? É uma produtora indie e a distribuidora também é indie, também não é uma gigante. Se bem que a Focus já tem alguns jogos interessantes, como por exemplo o... Ah, esqueci-me. A Plague Tale, que também é deles. Também é da Fox, quer dizer... A Plague Tale não é da Fox, é a Fox que distribui. Portanto eles já tem alguns jogos... Alguns double-ays. Pelo menos... Bons double-ays distribuídos. Há outro jogo também, um RPG que eu adoro também. Há outro jogo também, um RPG que eu adoro também. Pertence à empresa, ao estúdio Spiders. Tá. Pertence ao estúdio Spiders, que também é distribuído pela Fox. Agora não consigo lembrar também o nome deste jogo. Mas é um jogo que eu gostei muito. Obrigado, Captain Fitzpatrick. Então, o que você trouxe você? A Hawkins case é algo que você fez? A sad história que todos gostam de esquecer. Charles Hawkins talvez tenha sido um landlubber. Bem-vindo ao Darkwater. E sua esposa, Sarah Hawkins. Entendido. Entendido. Se é a família Hawkins que te traz aqui, eu tenho um conjunto de documentos que te interessam. Entendido. Estou indo para uma olhada ao redor. Fale com Fitzroy. Deixa-me ver. Ao me aproximar de Darkwater, vi espessas nuvens mascarando o céu. Estavam tão baixas que pareciam terminadas se empalar nos afiados recifes que cercam a ilha. Fitzroy, o capitão da única banheira que consegue chegar no continente, se ofereceu para me ajudar. Ele pode ter documentos que pertencem a Charles Hawkins. Fitzroy me aconselhou a visitar o bar do Porto, mencionou um trago. Acho que posso aproveitar a chance para conhecer a área. Os pescadores se aglomeraram ao redor da carcaça de uma orca. Seria uma boa ideia dar uma olhada e ver o que os policias locais têm a me dizer. O capitão Fitzroy se ofereceu para compartilhar comigo o que descobriu sobre Hawkins nos arquivos da Capitânia dos Portos. Falcão Fitzroy, que é este tipo aqui. A casa dele é aqui. Objetivos secundários, vá ao bar, falcão Bradley. Para já vamos ver aqui a baleia, o que se passa aqui. Se perguntar sobre o galpão, esses marinhês são muito frescos. Aqui você é a marinheta... Aqui você é a marinheta de primeira viagem. O que? Não percebi nada. Eles parecem muito agitados sobre um animal morto. Você me diz. Esses fãs pensam que colocando o galpão na água vai trazer o fim do mundo. Hum. Eles são supersticiosos. Se você só sabia. Eles só ouviram ao Capitão Fitzroy. E não sempre. E você? O que você traz para a nossa cidade? Eu estou procurando esse adresse. O Barão 36, Darkwater Harbour. Eu gosto de você, então eu vou ser honesto com você. Não vá perto do lugar. Não tenta entrar. Por que? Porque eu disse você. Eu aprendi a fazer um amigo amigo. Agora, por favor, me faça o meu trabalho. Você não pode entender. Você não é um sailor. O que poderia ter feito tanto dano? O bar é aqui. The Stranded Whale. A baleia encalhada. Não sei se isto é o bar. Deve ser. O que é isso? Eu acho que é umthango. Eu acho que é um lugar negativo. Gostei da ambientação do mistério. Aqui. Neste sítio. Muito legal. Hashtag. Sinto-me muito, não exagero. O cara foi desrespeituoso, não fui procurar confusão, mas exagero, vamos, sinto-me muito. Estou procurando o Galpão 36, não tem lei seca para essas partes, investigar sobre, pedir uma vida, vamos, estou procurando o Galpão 36. Mas primeiro, perguntar sobre o Dark Quora. Vale encalhado, investigar sobre, não, espera aí. Primeiro, algo mais leve. Vale encalhado. Vale encalhado. Eu acho que esse bar já foi aqui há há muito tempo. O que eu sei? Eu sou um cara de nostalgia. A nome, lembra-se-se-se da Golden Age da Darkwater. Não, ainda não. Vamos aqui ao, estou procurando o Galpão 36. You know where this place is. Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins Warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams? And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? Hmm. Misterio, huh? Sarah Hawkins. We all knew she was famous on the mainland. For her paintings. Never understood why. Then... I don't want to speak ill of the dead. Falamos bastante. A verdade... É verdade. Eles eram estranhos. Não estará falando mal se for verdade. Yeah. Her vision. Was it so terrible? The way I see it. The truth is really a question, a point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? In a dead fall town. A drink... Her style made her famous. How would you describe it? Torture? Yeah. Well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves... Who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable? You need to see them for yourself. Make up your own mind. I've got it. Anything else? O que é que é? Isso tudo vai ser tudo para agora. Ok. Vamos vermos ao bar. De Chanti 21 de maio 1847 Pescado milagroso O Scylla retorna ao porto Para salvar Dark Order da fome Já havia Já havíamos abandonado a esperança A tripulação de Scylla O que restou dela Retornou ao porto Dark Order no fim da tarde Terça-feira Os habitantes correram às docas imediatamente Para dar boas-vindas ao último navio baleeiro da ilha As pessoas ficaram maravilhadas Com a captura inacreditável que o invalente navio tinha a bordo Com um tamanho que superava O das formidáveis Baleias com dentes O Cetácio Que já chamavam de Pescado milagroso Cobria todo o convés Com algumas partes suspensas para fora do navio Os marinheiros subviventes fizeram um relatório Um relato Desculpem Assustador da perigosa captura Mas também da sua Carne De qualidade E benefícios nutricionais Incomparáveis Também não há dúvidas de que O tamanho imenso da baleia Poderá alimentar vários Habitantes de Dark Order Colocando um fim À fome com a qual Parte da ilha sofria Aluga-se galpão O Sr. Marx Pretende alugar o galpão dele A partir de junho Para atividades de pesca Oficina ou Depósito Você pode contactá-lo Por meio do seu jornal favorito Ou visitá-lo nas suas dockers Visitá-lo nas dockers Noite especial No Baleia Encalhada Para celebrar o retorno Dos nossos valentes baleeiros A equipa do Baleia Encalhada Convoca todos Para um evento De degustação Fantástico e gratuito Venha com a sua família Ou amigos Gostar o pescado milagroso Cada pessoa levará Uma garrafa de óleo Então não hesite Pescado milagroso Pescado milagroso Assim os nativos chamavam A última captura De seus baleeiros Em 1847 Enquanto as baleias Desapareciam da zona Pesca do povo De Darkwater A tripulação do Sila Pescou uma criatura Gigantesca e monstruosa Que salvou a ilha da fome Eles ainda celebram o evento E um artigo da época Ainda decorou o bar É estranho como a memória Permanece tão viva Como se fosse mantida Pelos sobreviventes Triste o caderno De Edward Pierce Tétive particular Aquela Estava ali uma senhora O fim da pesca baleeira Que música é essa? I've never heard This song before Only people From here Know it It tells a story Of the miraculous Catch I saw the newspaper Clipping You don't believe it Do you? Watch what you say Young man That catch Saved our island Ah Where's the proof? Where the proof? Without it The whole of Darkwater Would have died Of hunger in 1847 It's true Everything happened Just as it says In the newspaper report Our grandparents Tasted its flesh And it was delicious Parece que eu sentou Os irmãos gêmeos Uns dos outros Bom, enfim The whales Of course They all Disappeared You exhausted The stocks You could say That, yes There were fewer And fewer Of them Until the last The biggest The one Of the miraculous Catch Exactly Hm I bid you farewell Gentlemen Good night Stranger So long Realmente Os personagens Realmente Os personagens Tipo Podiam ser um pouquinho Melhor trabalhados Eu acho Acho que estão assim Muito simples Esta senhora Estava a olhar para nós Vamos ver o que é que ela quer E parece ser uma ricaça Olá Ela bebe como ninguém Nada O que tem uma mulher Uma mulher como você Faz no lugar assim Ela bebe como ninguém Eu não quero conversa Está certo Ficou ofendida Temos pena Sim Temos pena Temos pena Pá Tu Há putado Para falar com ele Parecia Para interagir Bom Não interessa Vou mexer aqui São todos irmãos gêmeos Uns dos outros Este aqui é diferente Deste Mas este aqui é igual Para falar aqueles tipos Estão ali Cantar na mesa Bom Continuando Vamos sair Está feito Vamos até falar com o Fitzroy Fitzroy é aqui a casa dele Já me lembro o nome do jogo É Sinking City Cidade a afundar Jogaço Adorei Ia bater naquilo Será que podemos mexer nas coisas dele Capitão Os termos do nosso acordo são claros Mantenha-se os homens sob controle Você não pode dar ao luxo de nos provocar Não é necessário responder Apenas dê o dinheiro ao mensageiro Cat Cat deve ser com certeza Aquela senhora lá no bar Tem mesmo cara disso Mas falamos com ele Vou dar aqui uma volta Vais vou escolher tudo Vais vou escolher a casa dos outros É isso mesmo Vou assim Isto é um jogo de investigação E nós temos Então Ote Nós temos de investigar Procurar Cada canto Das casas Dou a quem doer Oh medicina Segundo volume Ensina ética E boas práticas À equipa médica Ainda bem que nós Andás para aqui Bisbilhotar Foi bom 24% já está na medicina 24% Nesta fotografia Um homem parecido com o capitão Fitzroy Pousa na ponte de comando do navio Ele tem uma perna de pau Se calhar é o capitão Fitzroy Ah é a perna de pau Acho que vimos tudo por aqui Vamos falar com ela então Não Até para sair Sim Vamos falar com ela Apenas há algumas datas Ainda são legíveis 1890 1907 E uma data parcial O resto do documento está encoberto Quem estaria interessado Na ocultação Dessas informações Ai posso falar contigo Dizem aqui Eu vejo tudo Tudo que acontece no harbor O trabalho de meus saibos O combate O combate O combate O combate O combate Até os anticos Estes rancos Estes rancos Não me escapam É você Quem lêga A lei Aqui Oh Eu não iria tão longe Eu só o último Serving Capitão No Dark Water Dizem Me o que eu posso Para te ajudar Deixar melhor Enfim Falar sobre o Dark Ora Seus documentos São Resposta desbloqueada Seus documentos Estão Ilegíveis O que Charles Hawkins Fazia para ganhar dinheiro O que Charles Hawkins Fazia para ganhar dinheiro And the island's Fishing industry Was hit badly Indeed We specialized In whaling But no whalers Went out to sea After the miraculous Catch of 1847 So where did The Hawkins family Get its money Well From what Charles Inherited I presume Although These dates On the manifests Could indicate That he had Contracts Of another kind With whom I wonder Hmm Ok Falar sobre O galpão 36 Isto também é super pequeno Mentira Eu não faço ideia Você está me subestimando Acha que isso é brincadeira Você está me subestimando It belonged to the Hawkins family Precisely I think that somebody here Wanted me to search This warehouse Não fica o galpão mesmo Não Darkwater Vamos ver Muito estranho Mas esta foto Parece com você I was looking at Your photograph The one of the man In front of the boat Ah Yes I can see the one You're talking about Interesting resemblance I thought it was you But with a wooden leg And for good reason That's my father In the photograph Your father John Fitzroy Captain of the Silla His wooden leg Is here You can go and see it If you're interested Eu vi a baleia no cais A dead killer whale Is unsettling the sailors Ah yes Us men of the sea Are superstitious folk Por que estão colocando ela De volta no mar É pá Acho que isso é Óbvio Não é Quer dizer O que teria matado ela Não tem muitos Predators Isso é verdade E normalmente Eles não são encontrados Around aqui Eu vi a cúl Não vou me levar Você vai me levar Cúl Dê a try Você ouviu Você ouviu De as depths Trenches Que plunge into The earth E que shelter Creatures Unlike any other Você está falando About mythologia Ah Indeed Você está certo O que está acontecendo De volta no mar O que está acontecendo De a decisão To put a killer whale Back into the sea You've got to Understand them They didn't know What to do with it I think I don't know I think I don't know Who says that Whatever caused Those wounds Is no longer In these waters You think we should Have kept it To look into The real cause Of its death At least Ok Hescaram e Luttreos Catch Is it a local legend Not at all It's an episode From our glorious past Já ouviu a história dos saílores de volta à Darkwater Harbour. Já ouviu. Já ouviu. Quem é o Cat? É claro. Está tudo aqui, não é? Está... Bom, já sabemos onde é o galopão, onde é o armazém, o galopão 36, ou o que é. Ok. Olha, é um... Ganhamos um. Um ponto. Personagem. Mas para já vou guardar. Os pontos. Ok, o jogo foi salvo. Entra no galopão 36, eu tenho a minha... Agora já é tarde, não é? Agora realmente já é tarde. Eu peço desculpa, amigos, porque eu... Não, o que é que eu estou a fazer? Hum... Eu não reparei que eu tinha a minha facecam à frente dos objetivos do jogo. Peço imensa desculpa por isso. Agora já é tarde, não é? No final do episódio. Que é isso mesmo que eu vou fazer. Vou finalizar por aqui o primeiro episódio, então, de Call of Cthulhu. Cthulhu. Sei lá como é que isto se diz. Isto é um estranho. Enfim, gostei muito do jogo, sinceramente. Um jogo investigativo. Um jogo que eu já não jogava... Um jogo que eu já não jogava há algum tempo. Um jogo de investigação. Eu já não jogava há algum tempo. O último foi mesmo o Sinking City. Que também é um jogo que eu adorei. E os próprios jogos do Sherlock Holmes, que eu também gosto muito. Gostei muito da ambientação aqui do sítio. O jogo... Pá, é o que é, não é? Um jogo indie. Não é assim muito polido em termos gráficos, não é? Mas... É interessante. A história também está interessante. Misteriosa. Eu gosto do meu mistério. Portanto, vou continuar aqui a série no canal. Espero que vocês gostem, então, deste primeiro episódio. Espero que gostem também da série. Vamos fazer... E é isso, amigos. Espero que vocês estejam animados, então, aí, para mais uma série nova aqui no canal. Deixem o like, que é extremamente importante. Já disse, vou ficando por aqui. Tchau, fiquem bem. E até à próxima.